Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta Nossa campanha de Mongolia aqui Agora eu deixei mais que eu apresentei vocês comigo Galera, eu preciso ajudar Mindy E eu vou ajudar ele declarando guerra nele Acho que isso faz sentido, não faz? Mas é exatamente isso que a gente tá fazendo aqui Eu precisaria de um líder livre Seria bem interessante Mas já que eu não tenho, não faz mal, né? Não faz mal Eu preciso lidar com essa revolta aqui, galera Preciso muito lidar com essa revolta aqui Isso aqui é a revolta de Yue Yue é meu vassalo, tá? Em particular, Yue tem cores nessa província, nessa e nessa Então quer dizer que se essa separação aqui, se essa rebelião For bem-sucedida contra Ming Esses três territórios vão pra Yue, tá? O que significa que, em teoria, eu vou ganhar território Mas, na verdade, galera, o que vai acontecer É que o Liberty's Eye de Yue vai pras alturas Então eu não posso deixar isso acontecer E pra isso eu vou lidar aqui com a rebelião pra Ming É isso, é isso que a gente vai fazer Acho que dá pra colocar o líder aqui agora Tem um líder que dá pra ser colocado aqui Aqui é meu cara de 2 de 6 Depois eu troco, perfeito Deixa eu fazer isso E aqui eu vou deixar um cara pra trás Você vai sozinho, perfeito Esse cara pra trás é simplesmente pra eu passar Vou perder mil de população em pastos Ou 50 pontos diplomáticos Eu tinha dito que esse lugar nem me interessava muito E depois eu mudei de opinião, né? Ok, hoje a gente vai pagar os 50 pontos Perfeito, vamos lidar com essa rebelião aqui Cara, o meu jogo anda travando muito, galera Eu não sei exatamente porquê Esse é o mod Quero eu fazer isso aqui de novo? Acho que não Deixa eu apagar pelo reforço dessas coisas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Faltou um aqui Pronto Vou percorrer atrás desses caras aqui Pra não ter problemas Alguém poderia fazer seed aqui pra mim, por favor? Ninguém Se possível, tá? Por favor, faça seed ali A seed vai ser rápida Eu acho Estou um pouco preocupado com esses exércitos aqui Vamos ver se eu consigo pegar eles aqui Consegui Isso aqui é Highlands Acho que não tem lugar muito melhor pra eles batalharem comigo Vamos pegar eles assim Você vem pra cá Ok Estou reconquistando esses lugares aqui Perfeito Deixa eu pegar meu líder Não, na verdade eu vou batalhar Então eu não vou pegar ele não Aparentemente com meus suspensados Que tudo de cocômes Perfeito Daqui a pouco nós vamos declarar guerra neles Isso aqui já aconteceu Perfeito Você Sobe Então Além disso Deixa eu colocar aquele cara de dois seed aqui Vou pra cá E você Provavelmente eu quero que saia da guerra simplesmente Por favor Saia da guerra Me dê isso aqui Poderia pedir pra você ser meu tributário, né? Ah, não Você não quer Ok No whatever Saia da guerra Me dê grana E é isso E vocês voltem pra cá Porque tem revoltas aqui Na verdade eu vou pra cá Espero que tirando só esse cara Que seja o suficiente Pra Kito se entregar Espero eu, galera Vamos ver aqui Aqui, aqui Ok Kito se entrega Não foi muito Acho assim Que tudo bem Eu não consegui tirar tanta grana de Kito, né? Só dele se entregar aqui Já tá ótimo Vamos cuidar daquela rebelião lá Esse cara aqui que tá com o meu Sério? Essa seed aqui já acabou? Uau Tá Não necessariamente eu preciso fazer paz com esse cara, né? Porque fazer paz com esse cara Significa engolir um pouco mais de expansão agressiva De expansão agressiva Não, perdão De overextension Cinco de overextension Que não teria problema, na verdade Esses cinco aqui não teria problema Vamos fazer isso, então Connexation, etc, etc Perfeito Nexation Feito com sucesso Ahn Deixa eu passar pro lado de lá Vou fazer a travessia de barca Mais rápida Ah, por favor Não vá pra lá Hum Por favor Não faça Bom De qualquer forma Teremos que esperar um tempo Perfeito Deixa eu reunir esses exércitos aqui Eles já estão fazendo zoeira pra cá Mas por enquanto tá controlado Ming Eu basicamente quero o dinheiro de Ming Eu nem quero Eu nem quero Vou tentar de passo com o Oirat Acabou Mas o Oirat agora é meu Oassalo, certo? É meu Coisa Cadê o Oirat? Ah, o Oirat tá aqui Ela é meu tributário É isso que eu tô querendo falar, galera Ai, ai As coisas mudaram, não é mesmo, Oirat? As coisas mudaram As coisas mudaram Olá Como você tá fazendo? Ok, talvez agora você até aceite se entregar por mais pontos Mais grana É, na verdade Você inclusive me dá toda a sua grana Vou pegar esses caras aqui Só pra eu não ter problemas na hora de fazer Passo com esse cara com o Kito Não preciso mais brincar muito sempre aqui com o Kito Esse lugar aqui não tá evoluindo, né? Porque eu não desfiz a SIS Mandei bem Vamos pegar isso aqui E não sei se façam essa coisa pra cá Se façam a SIS ali pra aquela colônia terminar logo E eu Olha o God, isso aqui é ruim Ok, vamos reunir esses exércitos aqui Eu quero, eu gostaria de saber onde está o Exército de Cocô Ok, faça alguma travessia dessa Local Productive Fishings Lidei com a Rebelião aqui Perfeito Como é que tá essa zoeira aqui Tá zoada Não vou pegar o cara de manover não Vou permitir fazer isso Ok Swipe Vamos atrás desses caras aqui em cima Eu nem consigo, né? Não consigo Meu Deus, todo mundo tá declarando guerra em Ming Ming, quanto de grana você ainda paga? 415 do Kato Isso é bem considerável, na verdade Your Reparations Talvez eu queira só isso de você, Ming Talvez sua grana seja suficiente Hum, tem, tinha um cara aqui Acho que era você Bom, eu poderia considerar Tomar a capital de Ming, né? Poderia considerar isso Porque Isso que vai dar muita overextension Sinceramente não é a hora Não é a hora É, talvez só isso aqui já é o suficiente Eu quero grana Basicamente o que eu quero é grana Hum, talvez transformar você em tributário Talvez transformar você em tributário O mandato eu não preciso Seria Seria uma ótima hora de pegar territórios mesmo Porque eu vou pagar muito pouco pelas províncias Dado que eles são detentores do mandato E eles tem bastante terra Ah, na verdade Eu deveria Eu deveria muito pegar esses dois lugares aqui Xiu Ling e Lei Shou Eu deveria muito pegar esses lugares aqui Na verdade eu vou tentar fazer eles devolverem para o Wei Isso aqui Devolvam para o Wei Xiu Ling E Lei Shou É, tira esse War Repelations Não quero Talvez isso aqui seja interessante Porque assim eu emendo todos os meus territórios Eu consigo andar daqui até aqui Etc Se eu quiser atacar Min Depois fica bem mais fácil Já que eu tenho o controle de um desses lados E basicamente é isso Acho que eu Acho que eu vou fazer esse tratado, galera Eu não tenho por que estender essa guerra aqui comigo Sinceramente não tenho Ok A capital dele está caindo Eu poderia pegar toda a grana, né 50 ducatos ou mais? Um pouco mais de 50 Ok Vamos Vamos fazer 6 na capital Terminar tão cedo assim também não tem por que Aparentemente tem rebeldes Andando para ir para cá O que é isso? Ah Cosbell contra Tudo bem Como é que está isso aqui? Ou seja Aparentemente acabou Foi só porque eu falei que eu ia esperar E funcionou E agora tem um monte de pontos com ele Inclusive eu poderia pegar a capital Galera, eu estou muito tentado a pegar a capital Mas olha a quantidade Eu vou ter que engolir 26 pontos O que dera para fazer é esperar, né Mas Min Está sendo atacado por todos os lados também Então Sinceramente eu nem acho que vale a pena Nem acho que vale a pena Eu vou fazer isso aqui Isso aqui é o suficiente para mim Eventualmente nós vamos ter que atacar Miau Porque Ele está Meio que pegando tudo aqui Qual que é o próximo tratado que vai acabar? Vamos olhar O Tome A Paxu Com esse cara aqui mesmo Então Vamos nos posicionar para atacar ele A sua capital é desse lado aqui Se tem algum outro forte Não Eu vou me posicionar aqui para atacar você Se bem que eu acho que eu tenho rebeliões Em alguns outros lugares Podemos me posicionar nessa região aqui Para diminuir rebeldes É, vamos para lá Não vai por aqui, vai Isso Isso é melhor Perfeito Quanto de overextension eu estou Em 1998 O que? Por que? Caramba Eu vou ter declarado essa guerra em mim Foi ruim Só vai demorar mais tempo Para a gente Se livrar Da nossa Overextension Estou quase fazendo Esse tratado Isso aqui me dá 30 É importante ver Uau Meu líder Oh não Vai embora Esse cara não vai conseguir chegar Vou perder meus 3 navios Não Só vem embora Será que eu vou continuar sofrendo Esse atrito aqui Com certeza eu vou Será que vai dar tempo de salvar esses navios? Mano gás Acho que não vai dar tempo Você me daria Acesso naval? Não, né? Alguém aqui me daria acesso naval? Oh God Eu vou perder meus navios Por favor, não Ufa Ufa, ufa, ufa Por muito pouco Por muito pouco Ok Os caras que estão aqui Tem guerra com quem mesmo? Vamos ativar os olhos Vamos reunir nossos exércitos aqui Eu e você Daqui a pouco eu vou fazer paz Provavelmente eu vou querer pegar só essas coisas aqui E grana Ok Vamos, guys Eu não achei os exércitos desse cara Realmente não achei Vou mandar um pouquinho pra cá Vamos ver se ele tá aqui Não O exército desse cara aqui Ele não existe Ou ele tá em guerra com alguém também Ok Eu vou declarar essa guerra aqui Contra esse cara Ele tem dois fortes Tá vendo? Uma porcaria Vou pegar esse cara Com esse líder de siege Mandar ele pra cá E esse cara aqui Eu vou Simplesmente fazer isso E espalhar ele Pra fazer carpet siege Inicialmente Posso dar tech up Na verdade eu vou Dar essa tech up Pretendo fazer isso Já pretendia Já tinha na cabeça E vou pegar ideias Ofensivas Agora eu tenho que Reunir pontos administrativos Novamente Pra eu fazer core Nesse monte de coisa Ah, tudo bem É, você poderia sair daqui Tem que usar um Puxa, por favor Hum, hello there Ok, vamos pegar ele aqui 14 de fevereiro Chego no dia 12 Perfeito, peguei ele Aparentemente Sofri um pouquinho Com dano Pronto, de contas A minha front line Estava meio que composta De artilharia Isso nunca é bom Então, isso aqui já Uau, isso aqui é um forte Hello there Não tinha visto isso aqui É um forte Ok Reunir esses exércitos Esse cara provavelmente Vai ficar sem saber O que fazer Andando pra lá Pra cá Hum, quem pode declarar Guerra em mim Apache Não, acho que vá Tratado de paz De Kito Inclusive Kito A coisa tá feia Falando nisso Você não quer sair da guerra Não, né Se eu não for falar Pra você sair da guerra Você não vai sair Aquela paz separada ali Meio que é necessária Na verdade Venha pra cá E depois venha pra cá Essa paz Essa paz aqui Vai ser extremamente necessária Pelo seguinte, galera Eu preciso de uma paz Em branco com eles Porque se eu tiver Que atacar eles novamente Eu não terei problemas Isso aqui é um forte nível 2 Preciso de 6 regimentos Tem um 3 aqui Por favor, não retome isso aqui Seria ruim Tem um outro forte aqui Sério isso? Sério que aqui é outro forte? Não é possível Tá de zoeira comigo Hum De 100 pontos administrativos De uma vez Tava fazendo algumas conversões Também, galera E na verdade Eu pretendo continuar Acho que Aqui Qual é a outra província? Mio Esse lugar aqui Vamos converter isso aqui também 2.76 Ducatos mensais Muito caro Mas não quero Vale a pena Eventualmente Vai valer a pena Pelo menos Esse sede aqui Essa fucking sede aqui Acabou Eu tenho quase certeza Que tem Mais um Forte nesse lugar Deixa eu reunir Todos esses exércitos aqui Eu preciso de 6 regimentos lá Onde? Aqui Oh God Oh não Uai E por que eu faço isso? Bora Quero muito fazer essa paz aqui Ah Que pena Galera Fala sério Sou famoso A famosa falta De atenção Ok Danificou aqui Tudo bem Perfeito Uau Olha essa bagunça aqui Ei você Isso aqui Com certeza Será que eu consigo fazer Quora nessas coisas? Vou criar o máximo de território possível Aqui Espera aí Só tenho que fazer Tenho que terminar Essas Seeds aqui Whatever Essas coisas Me interessa Vamos lá pra cá Quanto isso Eles estão fazendo Essa zoeira Aqui em cima Parabéns O que? Ah Estou em guerra com você De novo Ah Isso explica Então Mas é melhor Na verdade Tlapanec Aparentemente Vassalizou Esse cara Na verdade É bem melhor Quero esses Três territórios Aqui Tlapanec Foi bom Foi bom Foi bom Eu preciso que As minhas Meus cores Acabem Eu preciso que Esses cores Aqui Acabem E daí Eu vou fazer As pazes Aqui com o México E eu vou terminar Essa guerra Aqui Nessa região Mexicana E é isso Preciso que Isso aqui Acabe Também Ok Esperado Esperado Isso aqui Deixa eu olhar Uma coisa Posso pegar Isso aqui Land leader Choque Quer dizer que Cada vez que eu rolar Um general Ele vem com Um choque a mais Perfeito Vou pegar Isso aqui O capital Aqui é Forte Normal Não deixa Esses caras No cantão Você vai Para lá Deixa eu dividir Você Só para a gente Fazer isso aqui Mais rápido Eles vão espalhar Aqui Para fazer Zoera Ok Eu provavelmente Vou ter que combater Aqueles soldados Porque senão Eles vão ficar Tirando Minhas coisas Isso não é legal Essa colônia Aqui finalmente Terminou Isso é bom Eu vou pegar Esse soldado Aqui Levar ele lá Para baixo Esse sede Aqui já Acabou Vamos fazer Esse sede Ali embaixo Na verdade Você Venha Para cá E Esses caras Vem para cá Quem sabe Eu vou fugir Entre esses caras Aqui também Vamos ver Se eles vão Quebrar Se Agora Quebraram Na verdade Não quebraram Eles terminaram Se Só olhar Uma coisa Isso aqui É um First nível 2 Eu preciso De 6 Vigilados Venha para cá Enquanto Soldados Eu vou lutar Com eles Não quero Esses caras Andando Para lá E para cá Livre Leve Solto Assim Você Por favor Entra aqui E esse navio Venha para cá Deixar esses caras Ali Para eu não Sofrer Para eu não Ter problemas Eu nem Quero pedir Nada de você Eu acho Que o tratado De paz em branco Está ótimo Perfeito Perfeito Ok Você volte Para cá E lide Com aquilo Talvez eu tenha Declarado guerra Cedo demais Eu sou Em líder Ok Vamos pegar Essas caras Ou Não Vamos perder Ok Não Perdendo Aqui Eu acho Que eu consigo Bom Eu conseguiria Ali Mandei Mal Tentar ir Atrás Esses caras Ou seja Que acabou Pode Ir para cá Onde Esses caras Fugiram Para cima Que coisa Ok Plains fabricados Acho que isso aqui Está Ok Meu Qual for pizza Com quem Provavelmente com Kito O que é uma Porcaria Porque Isso aqui é o último Cara que eu queria Fazer paz Eu gostaria Eu gostaria de fazer paz Aqui Primeiro Fazer os devidos cores Acho que eu nem Tenho pontos Ainda Para isso Provincia Provavelmente Eu não vou conseguir Fazer cor Essa aqui Também Talvez Talvez Alguma coisa Assim Esse cara Já se entrega Isso vai me dar Uau 67 de overextension Nós vamos sentar Acima de 90 de overextension Por um tempo Guamar Que província é essa Guamar Guamar Essa província Aqui Vai sofrer um pouco Tudo bem Meu exército Está aqui Meu barco Está ali Eu acho que eu consigo Lidar com essas Rebeliões Aqui Shikonaki E essa aqui De cima Ok Eu preciso de pontos Administrativos Galera Eu vou encerrar Entre esse episódio E outro Eu vou calcular Mais ou menos Quantos pontos Administrativos Eu necessitaria Para finalizar Essas guerras Aqui E conseguir De fato Fazer meus tratados De paz Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau